Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Just Cause, removido da PSN? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais notícias para vocês. E hoje vamos falar sobre a polêmica de Just Cause 3, que causou polêmica, rebuliço no mundo da Sony, galera. Todo mundo sabe que a Sony distribui jogos ruins para caramba na PlayStation Plus, mas fazer o quê? A gente baixa e tal. Tô brincando, galera. Vai de gosto. Cada um pega o seu jogo da forma que quer. Mas, mano, é o seguinte. Na PSN, BR disponibilizou alguns jogos e causou indignação de outros jogadores, porque viram que na PSN americana estava disponível Just Cause 3. Nada mais, nada menos que um jogo top, né? Todo mundo queria baixar. Fizeram petição. Sony, pelo amor de Deus, isso é um descaso com o pessoal do Brasil, que não sei o quê e tal. E parece que aconteceu um erro. Não vou falar um erro, porque o All Jogos sempre omite tudo. O All Jogos, vamos aprender a fazer matéria, tá? Coloca no título o que é certo, porque a All Jogos, ela colocou um título lá que dá a entender que o jogo está disponível ainda. Fui procurar o jogo para baixar. Cadê o jogo? Cadê o jogo, All? All? Ah, vamos lá, galera. Vou ver aqui a matéria. Eu gosto de ver a matéria, tá? Eu gosto de estar olhando aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê, 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 cadê? Tá, beleza. Vou procurar aqui a matéria da All Jogos, que ela colocou falando a respeito disso, tá? Beleza, vamos lá. Opa! Vamos abrir aqui. Então, beleza. Olha o título que a All Jogos coloca. Após confusão, Just Cause 3 surge gratuito para assinante da PSN+. Tá, após confusão. Ótimo. Opa, beleza. Tá de graça. O que você entende por um título desse? Tá de graça. Olha lá. Just Cause 3 aparece de surpresa como game gratuito para PSN para as pessoas do PlayStation Plus brasileira. Por hora, não há definição se isso se trata de um erro ou uma mudança de planos da Sony. Quer dizer, ele já entrou em contradição. Essa matéria eles colocaram no dia 1 do 8, que é hoje, que eu estou gravando o vídeo. Às 13 horas agora são 17 e 20, tá? Algumas horas após Just Cause aparecer para download nessa terça-feira, 1 de agosto, o jogo teve o download bloqueado. Aí, cara, texto é, no caso, o título, né? Aqui o título não tem nada a ver com a matéria, tá? Eles deveriam colocar assim. Após confusão, Just Cause 3 aparece gratuitamente para PlayStation Plus, mas uma hora depois é bloqueado. Eles deveriam colocar assim. Todo mundo sabe que não vai procurar para baixar, não foi procurar 229 contos para baixar o jogo. Eu falei, caramba, eu não quero comprar, eu quero de graça. Mas, foi o seguinte, galera, isso daí foi um engano, tá? Foi um erro seguido de alguns questionamentos de todo mundo daí. Todo mundo queria saber o porquê, o porquê aconteceu e tal. E, mano, na minha opinião, né, tem muita gente que omite, tem muita gente que faz aí a matéria parecer que está acontecendo. Na grande aleatória não aconteceu. Então, Uol Jogos, coloca lá agora a matéria atual, fala que bloqueou, tá? Coloca lá, PSN Plus, bloqueia Just Cause 3, porque, pô, sacanagem, cara, eu fui seco, eu vi essa matéria aqui, eu só vi o título, não? Já vou baixar. Cadê o jogo? Bloqueado pela Sony. Sony, vamos conversar, Sony. Isso é um descaso para o pessoal. Vamos fazer petição de novo, galera? Vamos? Vamos? Eu vou fazer uma petição aí para ver o jogo, cara, porque isso aí já está virando novela, cara. E, após todas as pessoas baixarem, a pergunta fica, o jogo vai continuar de graça, o jogo vai ser bloqueado, você vai ter que pagar um valor, eles vão bloquear o jogo, vão te dar um valor, igual aconteceu com Fallout 4, numa época no Xbox One, que deixou de graça, você foi e baixou, aí eles bloquearam o jogo, né, e deram 10 dólares para você gastar conforme você quisesse, né? Ah, desculpa aí pelo incômodo, toma 10 dólares. Entende? Então, quer dizer, varia de empresa para empresa, né? Vamos ver até onde a Sony vai com esse descaso aqui com o Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito, se inscreve no canal Tio Meta, tamo junto, até nós.